Em setembro de 2015, Vitória Natalini, com 17 anos, seguia para uma excursão com outros 34 colegas de escola. Todos passariam sete dias numa fazenda em Itatiba, a 85 quilômetros de São Paulo, onde teria atividades extracurriculares que misturavam matemática, geografia e até experiência de vida. O Colégio de Vitória, uma das instituições mais prestigiadas e caras da capital paulista, era o responsável pelas atividades e também responsável pelos alunos, inclusive por Vitória. No dia 16 de setembro de 2015, no quinto dia de viagem, Vitória se distanciou do grupo sozinha para ir ao banheiro na sede da fazenda. Eram duas horas da tarde e Vitória não apareceu mais com vida. Como a escola tinha proibido que os estudantes levassem celulares, a família de Vitória não tinha como ter contato constante com a garota. E que pais se preocupariam com o bem-estar de uma filha que estava com a segurança resguardada pela escola onde ela estudava. Só depois de tudo é que se descobriu que essa segurança, de fato, não existia. Vitória sumiu das atividades e logo os professores que ali estavam começaram as buscas pela jovem. No dia seguinte, um helicóptero da polícia encontrou o corpo da adolescente já sem vida e bem distante do local para onde ela teria se dirigido. No primeiro momento, o ML do interior de São Paulo atestou que a jovem e saudável garota de 17 anos havia morrido de causas naturais. Os pais de Vitória não aceitaram o atestado de óbito. E uma contraprova realizada em 2016 pelo próprio ML da capital de São Paulo apontou que a adolescente tinha a causa-morte, asfixia mecânica. Ou seja, Vitória foi, na verdade, vítima de um homicídio. A reviravolta do caso você acompanha agora nesta live especial com a perita e criminal profiling doutora Rosângela Montaigne. Diretamente da avenida mais famosa do Brasil de um dos principais cartões postais da capital paulista agora a live é realmente ao vivo. Eu sou Beto Ribeiro e este é o Crime S.A. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Doutora Rosângela, seja muito bem-vinda. A casa é sua, literalmente. Lembrando só, por favor, para você se inscrever, curtir, comentar, compartilhar, ligar sininho. Quem puder, seja membro, que assim a gente consegue ir desenvolvendo o canal cada vez mais e mais. Ainda mais que tem gente pedindo agora para ter dois vídeos por dia. Vamos com calma, não é, gente? A gente ainda é um só. Mas muito obrigado. Muito obrigado pela audiência. Muito obrigado por todos os comentários que estão tendo. A doutora Rosângela é sempre muito elogiada e sendo chamada de linda, 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 atrás de linda. Eu concordo muito. E é sempre um prazer a nossa conversa sobre casos que são sempre tristes, porque envolvem crime, mas que a gente consegue conversar de alguma forma mais leve para que as pessoas possam ouvir e depois continuar a vida, não ficar aquela coisa pesada. Exato. Mas, doutora, sejamos aqui. Vamos entrar no caso muito solicitado pelas pessoas, porque o Vitória Natalini. É um cold case esse caso? Que crime é esse? É, tem tudo para... Já está virando um cold case. E eu espero que alguém iluminado, tanto na polícia, no Ministério Público, vá lá e resgate esse caso para fazer essa coisa andar, Beto. Mais um caso triste, uma série de erros. Um pai que perde, uma família que perde, uma jovem de 17 anos, quer dizer, começou errado. É aquela história, sabe? Começou errado, o negócio complica. A probabilidade que a coisa não vai dar certo é muito grande. As pessoas falam muito dessa... Porque eu vivo comentando, gente, a probabilidade disso é errada. E é verdade. Eu lido muito com estatística, que é fria, são fatos. E isso mostra muito da situação. Então, veja, uma jovem de 17 anos que tinha um comportamento legal, tranquilo. Todas as pessoas se referem a ela desta maneira, desde colegas da escola, os pais, amigos, tranquila, mas, assim, introvertida, voltada para os estudos. Vai fazer uma excursão, que tem tudo a ver lá com essa escola, que é a Waldorf, baseada na filosofia do Rodolf Steiner, que é a antroposofia, muito conhecida essa escola. Eles já faziam esse tipo de atividade regularmente, não foi a primeira vez. E o que consistia nisso? Alunos, no caso, 34 alunos, vão para uma fazenda e lá aprender a fazer levantamento topográfico, com três profissionais da topografia, que antigamente falavam-se do agrimensor. Depois passaram para o engenheiro agrimensor, que você vai usar lá um teodolito para você fazer as medições etc. Às vezes, a gente vê isso, viu, gente, na rua. Às vezes, você passa a ter um cara com equipamento... Sim, aqueles que é um negocinho... Exato, faz uma triangulação. Parece uma camerinha e está fazendo... Exato, teodolito. Nós usamos isso na perícia também. Basicamente, era isso. Estar lá com uma série de dificuldades, deixar esses alunos se virarem um pouco, para que eles possam lidar com essas dificuldades, desde o calor, a falta de água, caminhar, uma série de... Sem celular. Sem celular. Eles não puderam nem levar. Não é que assim, não pode usar o celular. Não podia levar o celular. Levar o celular. Então, uma coisa de imersão, principalmente hoje em dia. Quer dizer, isso aconteceu em 2015, mas já estava todo mundo conectado aí. Então, uma coisa de imersão mesmo. E ali, umas dificuldades, não ficar muito em cima dos alunos, para que eles experimentassem essas coisas. É o que me parece que é a proposta, por tudo o que eu li. Sete dias, não é? Eles vão ficar uma semana. Sete dias. Ok, passaram-se cinco dias, sem problema. Esses alunos formavam grupos de três. E havia ali uma certa coordenação. Quer dizer, quem acompanhou primeiro esses alunos? Um tutor, chamado tutor, que é uma professora. Um professor de matemática. E três topógrafos. Me parece que não tinham uma relação direta com a escola, mas já tinham participado de outros eventos como esse. Muito bem. Cinco dias, ok. Sai o grupo, esses grupos iam para locais distintos, poderiam até ser meio próximos, mas distintos. Três, 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 sempre de três alunos. E lá eles tinham que desenvolver as tarefas que o pessoal passava. Muito bem. Ela sai com dois colegas. Eles parecem que faziam grupos assim de... Procuravam não deixar grupinhos. Nós somos superamigas e vamos. Eles procuravam colocar pessoas que não tinham muito contato. Para ficar uma coisa mais desconfortável. E a vida é assim. Às vezes você vai trabalhar com gente que você nem gosta tanto, não conhece. Exatamente. Eu acho válido isso. Não acho nada demais. E deixar... Ok. Foi. Essa menina, num dado momento, duas horas da tarde, estava lá com mais dois colegas, ela diz, olha, eu vou ao banheiro. Estou muito apertada, não dá para ficar aqui. Saiu. A partir desse momento, ninguém mais soube dela. Quer dizer, esses alunos que estavam em dois nem conseguiram fazer totalmente a tarefa, pelo que eu vi nos depoimentos, porque precisava de uma terceira pessoa. Ela fez falta, mas... Ok, foi no banheiro. O que será que aconteceu? Quando eles descem, não estavam com a tutora, não estavam ali os topógrafos e nem o professor de matemática. Ou seja, ela sai às duas horas e demora um tempo para as pessoas perceberem que ela sumiu? Aqueles que estavam ali com ela perceberam que ela não estava voltando. Os demais nem sabiam de nada, pelo que eu li dos depoimentos de todo mundo, da tutora, do professor e dos topógrafos, mas ainda que não tinha até uma ligação direta. Ok. Estavam todos lá na sede, no acampamento onde eles ficavam, que não é a sede da fazenda, porque ali é muito grande. Ok. Quando esses alunos descem, é que eles falam... A Nathalie está aqui? Aí, por volta das quatro... Nathaline, desculpe, gente. A Vitória. É, Nathalie. Nathaline. Vitória, Nathaline. Nathaline é o sobrenome. Desculpe, gente. Cadê a Vitória? Eu só uma coisa. Eu regravei a locução da entrada três vezes, porque eu falava Vitória, Nathalie. Eu não sei por que eu parava no Nathalie. Exatamente. Eu fico isso também no Nathalie. Não é, gente. É o sobrenome. Nathaline. Esses alunos descem, quando eles chegam ali na sede, onde estava ali o tutor, o professor, e falam, a Vitória está aqui? O que aconteceu? Aí, pessoal, como? Espera aí. Vocês não estão com a Vitória? E aí começa, cadê a Vitória? Não, ela desceu já há muito tempo, duas e meia da tarde. Ela disse que vinham ao banheiro e tal. E aí começou aquela coisa, onde está, vamos procurar. Quer dizer, a primeira informação que a gente tem é que a tutora, quem estava ali, falou assim, vocês vão procurar. E um detalhe também, eu li um material que chegou para a gente, tem uma coisa interessante. Vários alunos relataram que eles estavam com dor de barriga, talvez de água, comida daquele local. Então, pode ser também que esses dois alunos tenham falado que ela deve estar passando mal, ela não consegue, porque outros alunos passaram mal também. Reportaram, exatamente. Então, por isso que talvez para eles, coitada, está... Calor, né? Calor, sem água, passando dor de barriga, ninguém merece. Sim. Então, por isso que não deram uma importância maior. Naquele momento. E eles já estavam há cinco dias ali. Sem celular para se comunicar e avisar. Então, falou, ela deve estar deitada, coitada. Exatamente. Mas, quando eles chegaram em um acampamento, em um local onde eles estavam, no alojamento, que acho que é o termo mais correto. No alojamento. Cadê? A Vitória. E aí Vitória, Vitória, e aí começa. Isso foi por volta das 16 horas. E aí saem, saem. Quer dizer, a coisa já começou a desandar aí, Beto. Não houve uma postura assertiva da tutora, do professor, daqueles que estavam responsáveis pelos alunos. Não tem como você eximir de responsabilidade quem está ali responsável por mais de 30 adolescentes. Então, a gente já vê, eu já vejo ali que, muito provavelmente, eles já devem ter feito, já deveriam ter feito esse tipo de discursão, muitas vezes, e nada aconteceu. Mas a probabilidade não é pequena que não aconteça. Você imagina duas pessoas para cuidar de 30 adolescentes. A gente vai descobrindo depois o que acontece. Gente, adolescente, nós já fomos adolescentes. É assim, dá uma fugidinha aqui, vai conversar com o namoradinho ali atrás da tenda. Então, você precisa ter gente olhando, coordenando. Você deixar a coisa livre, leve e solta, pode ser que não aconteça nada, mas pode ser que aconteça. E aí, num local como uma fazenda, que é enorme, são N alqueres. Para quem conhece um pouco do interior, gente, essa fazenda é enorme, porque eu passo uma rodovia no meio dela. Fazenda, gente, a vedação de uma fazenda é cerca de arame farpado. Na fazenda, você encontra, desde animal silvestre, porque tem mata, então, a presença de cobra, de aranha, armadeira, de porco selvagem, de qualquer coisa, é presença. Você pode estar dentro de um alojamento e você encontrar uma cobra. não é difícil e não tem como você controlar isso, porque é muito grande. Animais ali, toda espécie. E tem várias pessoas ali. Era uma rotina normal da fazenda. Ninguém parou o trabalho porque estavam os alunos lá. Então, você tem o meeiro, você tem uma série de funcionários. A fazenda, como fazenda, ela existe como negócio. Como negócio. Então, para quem conhece essa estrutura, fica até estranho, mas é um lugar cheio de buracos. Gente, você vai na fazenda, é claro que você vai encontrar buraco. Numa chacra, você encontra buraco. Você enfia o pé, ela nem viu. De repente, você se vê na frente de um bicho, cobra. Como eu sempre tive isso, chacra, tal, e morei no interior. Se você achar uma cobra, não precisa ser algo assim. Nossa senhora, não. Numa chacra, num sítio, basta ter um bosque, uma vegetação ali mais preservada que você vai encontrar. Tem mato, tem... E distâncias, coisas que você não consegue controlar visualmente. Então, aí começou. Então, só uma coisa, já passando dessa parte. Para a escola, realmente, que é um dos pontos que o pai da Vitória aponta bastante, é que a escola não agiu de forma a manter a segurança. Correto seria ter mais gente mesmo, então? Gente, sempre. Vamos pensar no seguinte. Meu filho, ou quem tem filhos, a partir do momento que você deixa o seu filho na porta da escola para dentro, de quem é a responsabilidade? Da escola, claro. Da escola, gente. Da escola. Ah, mas são todos adolescentes. Ah, já é quase adulto. Não, são adolescentes. Mais ainda. Mais ainda, gente. Porque criança, ainda você consegue reter. Eles têm a tendência já de obedecer. Você pega aqui e põe no colo adolescente? Não. Então, contando, desde o local, que é um local com N pessoas ali que você não tem controle. Quem são essas pessoas? Qual é a índole? Tem passagem na polícia? Você não sabe, porque são funcionários, são indivíduos que estão de ali a meio, trabalhando na fazenda, não tem como. E a fazenda continua com as atividades dela. E estava tudo meio, assim, próximo. Claro que você tem que ter controle. Não dá para você largar adolescente e tudo bem. Pode não ter levado o celular, mas pode ter bebida, droga, sexo. Como tem. E tudo isso também faz parte da responsabilidade dessas pessoas. Como nós temos depoimentos aí de alunos que falaram, sim, eu levei. Eu levei maconha. A outra não fumou, mas eu fumo. Mas levou. Ah, porque o pai... Gente, adolescente. Quem pode controlar? Que você dá uma saídinha rapidinha e vai encontrar com o seu namoradinho. Você pode até estar naquele grupo lá de pessoas que não são muito... Mas você pode ter seu namorado lá, ou qualquer coisa. O garoto que você gosta, a garota que você gosta. Você vai dar uma saídinha. Isso é de adolescente. Quem que não aprontou, gente, na adolescência, de passar uma informação para o pai e não ser nada disso? Olha, eu vou estudar na casa da minha amiga. Que nada. Você vai no cinema com não sei quem. Liana Friedenbach. Exatamente. Liana Friedenbach, inclusive, a mentira... Bom, mas isso é outra história. É outra história. Que tem, inclusive, no canal o comentário que eu fiz dela. Exato. E aí seguiu. Aí ela não foi achada. Seguiu. Aí começaram aquelas buscas. Bom, o pai... Veja só. Antes de chegar no pai, como a coisa ficou meio lenta ali. Ficou uma coisa meio arrastada. Porque um professor que fala, opa, espera aí, essa menina não apareceu desde as 14 horas? Olha, vamos começar a procurar, mas eu já vou avisar alguém. Eu vou avisar a polícia. Próximo aqui, a gente não está vendo. Ela não está no dormitório nem nada. Opa, quem que faz isso, Beto? A cozinheira, que é da fazenda. Ela é funcionária da fazenda. A cozinheira da fazenda que avisa a polícia? A cozinheira da fazenda que preparava alimentação. Interessante. Ela falou assim, eu me lembro muito bem dessa menina. Porque a gente conversou muito. Ela foi até criar... Sabe, tinha uma empatia entre nós. A cozinheira. Ela chegou e falou... E o que ela usa? O que ela argumenta? Ela fala, bom, eu liguei para a defesa civil, para a polícia, diante da inércia dos professores que estavam lá. E os professores falam o quê? Que não ligaram para a polícia por quê? Porque foi, primeiro, tentar achar, sai com não sei quem, vai com não sei o que lá. Tanto que o pai só foi avisado às 20 horas, às 8 da noite, gente. Até ele chegar na fazenda, era 23 horas. Ele chegou às 11 da noite. E com esse ponto muito importante. Ele nem em momento nenhum estava buscando a filha. Para ele estava tudo bem. Ainda mais que não tem contato mesmo. Não tem contato. Exatamente. Não estava se aventando isso. Porque ligaram e falaram assim, fulana sumiu. É maravilhoso. Imagina se recebeu uma ligação. Pelo amor de Deus, já dá aquele elevador no estômago. Você fala, meu Deus. Mas ainda você fica com aquela esperança. Não, deve estar em algum lugar. Dormiu. Está perdida. Porque é uma fazenda. De repente, foi para um lado. É o que todo mundo começa a pensar. Mas é uma fazenda que você vê o caminho de onde ela sai até esse alojamento. É um caminho aberto. Estar perdida seria meio estranho. Mas ninguém sabia que ela estava ali. E se ela foi para uma... Ela poderia ter ido para uma outra região da fazenda. Para onde foi encontrada. Ela foi encontrada naquela área. Ela não era algo difícil de encontrar. Mas ela poderia ter ido para um bosque, para o meio do... Sei lá. Uma outra área da fazenda. Ok. Esse pai chega e toma a pé da situação. Quando ele chega, já tinha lá PM, bombeiro, defesa civil. Porque, primeiro, que foi uma iniciativa ótima da cozinheira em passar isso. porque ela viu que ninguém se mexia. Ela falou, mas espera um pouquinho. Esse negócio está muito. Mandar aluno buscar? Não dá. Você vai mandar... Se é o sumiço, se desapareceu um aluno, você vai pedir ou mandar para os alunos fazerem a pesquisa, irem atrás, procurarem. Enfim, gente, naquela noite não foi encontrado. Eles tiveram que parar as buscas porque não dava para enxergar. Não adianta. Na região da fazenda, mais distante, não tinha como. Mas aí já ficaram atentos que, assim que amanheceu o dia, eles começaram. E foi o helicóptero que tem uma visão privilegiada, superior, viu e localizou o corpo dessa menina. E, numa distância, a gente tem o mapa, Saulo, se quiser deixar grande na TV, é meio doido, o local de onde ele sai e para onde ele vai. Você vai pôr, Saulo? Tá. Ali, ó. Você quer deixar grande? Deixa grande. Deixa grande no monitor. Deixa inteiro, por favor. Deixa grandão. Vejam que interessante, não é, gente? Vamos, a gente vai comentando aí. Do alojamento, não era muito distante. 500 metros estavam ali as atividades. Os alunos divididos, mas naquela área, próximos. Agora, o corpo dessa menina foi encontrado já a um quilômetro e 200 metros do alojamento, numa área que eles nem deveriam estar. E é um V, você vê que, assim, olha, de onde eles estavam até o alojamento, ela tinha até visão, você vê, aquela... Tinha visão do outro. Agora, praia cair ali é muito fora, não é? E, assim, é em linha reta um metro e duzentos. Exato. Porque, se você olhar, tem uma... Tem vegetação ali. Tem vegetação, ela tem que ir para mais praia. Exato. Quem foi? Vamos dizer que ela tenha morrido de forma... Ela teria que ter andado muito. E ir para lá por quê? Por quê? Pode tirar, Saulo. Obrigada. Tem sentido. Então, você vê que ali tem uma vegetação. Isso deve ter impedido o pessoal até nas buscas ali por terra ter visto. Começou a escurecer, porque o pai já chega lá às 11 da noite, que ainda estavam lá. E, claro, que tinha que ter uma ação policial, porque aquilo não é aceitável. Desapareceu uma garota, você tem que ir atrás até encontrar. Infelizmente, encontrou. Bom, aí começa um outro calvário. A investigação da polícia e da perícia é fundamental nisso, Neto. O local do crime já te traz uma série de informações. Se eu já negligencio o meu exame, a coisa começa a ficar complicada. Então, ali naquele local já deveria ter sido constatado que o corpo estava posicionado. Como que ele estava? Ele estava de bruxos, que a gente chama de decúbito ventral. A cabeça estava apoiada sobre o braço e o outro como se ela estivesse dormindo. E a gente vai descobrir pela investigação e pelos relatos que ela dormia exatamente assim. Inclusive, essa tutora que conhecia bem os alunos, claro, que é tutora daquela turma, ela reporta isso. Ela foi encontrada sem ter visto o corpo. Então, ela estava de bruxos, com a cabeça apoiada no braço, com a perna meio fletida, meio dobrada, que era exatamente a maneira que ela dormia. Isso, quem estava no alojamento com ela sabe, todos reportaram. Como que ela dorme? Como que ela... Ah, é o hábito dela. Deitar de bruxos com a cabeça apoiada no braço e com a perna fletida, meio de lado, assim, exatamente assim ela foi encontrada. Para dar o ar do quê? Que ela deitou e dormiu? Ah, que cansada. Fiquei cansada. Estou exausta, andei para o outro lado, vou dar uma cochilada e vou morrer de morte natural aqui. Ou até um certo cuidado. Porque, quando falamos em termos de serial killer, é outra coisa, não é isso, o caso não é esse, mas eles costumam posicionar o corpo. Isto é uma assinatura. Então, essa posição de deixar como se ela estivesse dormindo, sabe? Demonstra aí um cuidado de alguém querer deixar a cena mais leve. para quem for encontrar. Para quem for encontrar. Para que as pessoas cheguem e vejam aqui. Então, um ponto interessante, quem a posicionou ali a conhece. Exatamente. Não é um estranho no nenhum. Não é um estranho. Não é um estranho. Estranho nenhum que não tem relação nenhuma. Que sabe como ela dorme, que sabe por ela... Exatamente. Então, isso já traz um dado importantíssimo. Isso está dentro do criminal profile, gente. O pessoal que me pergunta muito. isso indica o quê? Proximidade entre a vítima e a pessoa que a posicionou daquela maneira. Ok. Outro dado importante. Quase como um respeito à vítima também. Um respeito à vítima. Sim, cuidado. Vou te deixar numa posição confortável para você que matei. Para você. Então, te deixo um pouquinho aqui. Porque, em princípio, a gente vai entrar nessa história. Ou que eu te encontrei morta. Ou que eu te encontrei morta. Quem pôs o corpo pode não ter sido a pessoa que matou? Muito provavelmente. Não acredito que seja. Alguém encontrou esse corpo após ela ser morta. E a posicionou naquela. Não sei nem se ali. Tudo indica que ela não foi morta naquele local. Até pelo posicionamento do corpo. E distante e tal. Não tem nada ali que liga essa vítima a esse local específico. E a pessoa posiciona o corpo ali para quê? Para diminuir? O que ela está querendo mudar? Afastar. Da sede? Da sede, do alojamento. Dá o mais possível. Ou seja, ela pode ter sido encontrada morta. E a pessoa vira e fala O que eu faço agora? Aqui eu não quero esse problema. Eu não quero esse problema. Vou tirar, porque daí ela morre ali em outro lugar. Exato. Eu coloco distante. Então, foi ela que se dirigiu para lá. Mas eu não consigo deixar de qualquer maneira. Tem dois criminosos aí. O que matou e o que... O que matou e o que... Ocultou? Ocultou. Tentou ocultar. Sim. Mas tem outro detalhe, Beto. Outro detalhe importante. Então, tem esse aspecto subjetivo, que é essa coisa de cuidar, deixar numa posição que não seja agressiva, que dê a impressão que ela está dormindo, que ela passou mal e teve um mal súbito, e ali ela ficou, ela deitou e acabou morrendo de algo natural. Tirar aquela visão agressiva de crime. Então, eu vou deixar... E também uma relação com a vítima, de querer poupar, de deixá-la de uma maneira, já que eu estou deixando ela tão distante daqui, porque eu não quero esse problema, mas eu tenho ainda um respeito por essa criança, por esse adolescente. Mas outro... Só um ponto antes, você vai nesse outro, porque agora eu fiquei muito curioso nesse roteiro. E pode ter sido mais de uma pessoa que ocultou, porque pegar uma moça e levar naquela... Esse 1,2 km... Não é fácil. Sozinho? Não, sozinho não. Se tivesse arrastado, ela teria mostrado. Pode ter sido utilizado um veículo. Pode, mas tinha estrada entre... Tem como um veículo... Um trator chegaria, não é? Um trator. Eu não sei exatamente ali, mas pode ter sido utilizado um veículo. Tem um tratorista. Está cheio de carro de polícia onde ela foi encontrada. Então, tinha possibilidade de levar. Esse cuidado. Agora, outro fator, agora bem técnico. Logo após a morte, o corpo já começa, logo após a morte, os fenômenos cadavéricos. E esses fenômenos cadavéricos são importantíssimos, gente, na perícia. Tanto para estimar a hora da morte, que poderia ter sido vista ali, o perito de local tem condição de ver, porque ele está no local. Ele sabe das condições externas, ambientais, e tem condição de avaliar os fenômenos que já estariam instalados no corpo e já dá uma estimativa da hora. Gente, aqui tem mais de cinco horas. Aproxima de cinco a sete horas que ela foi morta. Doze horas. Já estaria fora. Mas você tem possibilidade. Considerando-se, inclusive, a temperatura que parecia que estava muito quente, 35 graus. Nossa, daí você já me ensinou que aí a decomposição vai que vai. Vai que vai, claro, porque começa internamente nos órgãos. E um dos primeiros fenômenos, que são os fenômenos abióticos, que é resfriamento, rigidez e a instalação das hipóstases. Ou hipostases, gente. Eu prefiro hipostases. O que é aquele sangue? O sangue, ele tende a se solidificar, a descer para as partes mais baixas do corpo. Então, vou supor, uma pessoa que morre e o corpo está em decúbito ventral, de barriga para baixo. O que acontece? Por capilaridade, o sangue começa a se depositar, ele vai coagulando e vai ali nas partes mais baixas, que é o quê? Na região frontal do corpo, porque eu estou de barriga para baixo. E essas manchas, eles vão formando, primeiro, pequenos pontos. Esses pontos avermelhados, eles vão se juntando e formam manchas, grandes, que vão se espalhando pelo corpo. Então, eu sei exatamente a posição em que a vítima estava na hora da morte e como ela permaneceu. Então, a partir de meia hora após a morte, já começa esse processo. para ele se instalar em algumas horas. Mesmo, vamos supor, se ela foi encontrada na sede, levada para lá, essas hipóstases não mexeriam? Ou é por essa mexida que deu tirar daqui e botar ali, ela se movimenta? Poderia. Num primeiro momento, ele ainda, esse sangue não coagulou totalmente, ele não se solidificou. Ele tem mexida. Então, até você apertar a região onde está formando, você pode... O sangue sai, a pele fica... Fica mais gelatinoso ainda. Ele pode se readequar. Mas, depois de totalmente instalada, não tem como você alterar. Quanto tempo para instalar esse póstase? Isso, umas cinco horas, quatro, cinco horas. Então, se ela tivesse sido mexida depois de cinco horas, a hipóstase... Ela até te mostraria que ela não estava daquele jeito. Exatamente. E como é que está? Foi exatamente o que aconteceu. Isso acontece? Acontece. Nesse caso, sim. Isso é superimportante. Porque ela tem essas manchas nas costas, Beto. Como ela foi encontrada... Essas hipóstases? Sim. E ela foi encontrada de bruxos? Sim. Doutora. Alguém... Quer dizer, o que aconteceu? Encontrei. Levo para um local. Deixo em uma posição lá. O que eu vou fazer? O que nós vamos fazer? O que vai ser feito? Eu vou chamar o pai? Eu vou fazer não sei o quê? O que nós fazemos aqui? Como é? Onde vai ser? Que decisão? Enquanto isso, os fenômenos estão lá. Se iniciou e está acontecendo. O corpo está falando o que aconteceu com ela e ele está, inclusive, mantendo. Exato. O que a gente fala que o corpo fala? Sim. Só que você precisa ter olho, você precisa ter ouvido para escutar. Um perito profissional tem que estar lá para identificar esse tipo de coisa. E o perito viu isso? Me parece que não. Isso não foi relatado. Quer dizer, a primeira coisa que você vê, gente, e essas manchas de costas? Ela não morreu aqui. Não, ela não morreu aqui, nessa posição, não é aqui, e ela foi alterada a posição dela. Ela estava de costas. Quem vê? O perito legista também poderia ter percebido isso. Poderia. Porque ele não sabe como o corpo foi encontrado? Não, essa informação não chega. Não, obrigatoriamente, isso é função do perito. Não, mas do legista, quando ele vai examinar o corpo, ele já está na mesa de autópsia. As informações não são todas que são passadas. Ele tem que mais atentar, é para causa mortes. Ok. Comida de bola federal, de não perceber isso. E teve perito no local. Teve perito de local, sim. Então, isso já tem que acender aquela luzinha assim e você falar, bom, esse corpo foi removido, ele foi mexido da posição original. Onde ele se mobilizou. Então, aqui tem coisa. Mesmo que não fosse um homicídio. Eu não posso chegar olhando isso e falar assim, ah, é um homicídio. Mas isso já chamou atenção. Porque essa mudança do corpo pode ser até de maneira não dolosa. Às vezes, a pessoa vai lá e vê uma pessoa de bruxo, ela vira o corpo. A gente já viu esse tipo de coisa. A família, principalmente. É, vira até para ver se não consegue. Vira o que aconteceu, aí deixa assim. Mas a hipóstese já estava formada. Esse tipo de informação a gente consegue no local. Então, o que o perito tem que fazer? Bom, quem viu, quem achou, alguém tocou no corpo? Quem chegou aqui primeiro? Quem viu? Vocês viraram, mexeram no corpo? Ah, não, não, não. Então, alguém mexeu. Ok. Então, eu tenho corpo posicionado e manchas de hipóstases não condizentes com a posição em que ela foi encontrada. Beleza. Vai para o exame necroscópico. Você imagina o pai, a família, desculpa, a família dessa menina. A ansiedade misturada com aquela dor de você perder uma pessoa que está ali. Na flor da idade, perfeita, bem de saúde, de tudo. Ok. E só mais dois pontos. O pai achando que a filha está em segurança na escola e depois o pai, eu digo o pai, o pai, a mãe, os amigos da Vitória, a família da Vitória, eu pego o pai como representação máxima porque ele aparece mais, inclusive fica o meu convite para eu entrevistá-lo, eu pedi para entrar em contato com ele, o canal está aberto aqui para ele poder falar. E aí ele vem com a segurança da polícia, aí depois descobre que também não teve. Exatamente. Quer dizer, a expectativa, você vê como as expectativas vão sendo frustradas? Claro que, quando você pega um caso desse, Beto, uma garota de 17 anos, naquelas circunstâncias, você já tem que ter um olhar diferenciado para aquilo. Se eu sou aperito, eu já falo, gente, sabe? Morte natural que eu já estou descartando. Eu vou examinar direito essa pessoa. Eu quero olhar. Eu quero ver se tem a perícia de local, porque é a primeira que tem contato. E já vou observar ali que local é esse que ela está, como é que se faz para chegar aqui. Eu examino a sola do sapato, ela está de bota, ela está descalça, tem terra. Onde ela anda aqui tem terra, tem lodo? Eu quero ver, ela vem andando para cá? Principalmente se eu chego e falo, isso aqui não tem nada a ver com alojamento e onde eles estavam fazendo lá o trabalho de topografia. O que tem a ver esse local aqui? Então, eu já tenho que fazer uma varredura ali. Primeira coisa. Por quê? Porque não é algo comum você encontrar uma jovem de 17 anos naquela circunstância morta. Ah, não, pode ser uma morte natural. Gente, eu já descarto. De primeiro, eu já vou pensar, bom, isso aqui é um homicídio, ou pode ter abuso de droga aqui. Como é que é? Alguém mais veio aqui? Onde vocês estavam à noite? Ficou? Vou olhar ao redor se eu vejo qualquer tipo de vestígio. O local é primordial para isso. Vamos ver. Vai para o exame necroscópico. E aí o resultado é assim, assintoso, eu vou falar isso. Porque não dá para justificar, Beto. Aí me sai um laudo que, inconclusivo, que, sabe, parece ser uma morte. Parece ser morte natural. Quer dizer, laudo a gente não põe parece ser, ou é ou não é. Não tenho elementos, nós fizemos todos os exames, fizemos todos os exames toxicológicos e eu não tenho elementos suficientes para determinar. Tem caso de morte indeterminada. São aquelas coisas que acontecem que a gente não sabe explicar ainda. nem a medicina. Agora, não, não tenho como concluir, mas parece morte natural. Não, gente, você não pode falar isso. Se não é este pai, mais uma vez, nós temos aqui uma pessoa que, não obstante a dor, o tipo de situação que ele está vivendo, porque ninguém abraçou essa família, esse pai. A escola mais preocupada em se proteger, porque a gente vê, ao longo da investigação, dos depoimentos, todo mundo muito preocupado e fala assim, olha, eu não tive nada com isso, eu não vi, eu não sei. Parece Beatriz Angélica, a casa Beatriz Angélica do Pernambuco, a escola também sabe. Quando deveria ser totalmente ao contrário, gente. Isso também vai provocar uma reação da família. Você pensa que a família não percebe? As pessoas são todas bobas. Ela está percebendo que estão afastando e querem transformar aquilo, ao invés de chegar e falar assim, vamos juntos. Eu quero saber o que aconteceu. Nós erramos? Erramos. É passível de erro. Nós fizemos N dessas excursões. Nós nunca tivemos, foi uma surpresa. A gente não podia imaginar, vamos lá. Não, fica todo mundo mais preocupado em se proteger. Quer dizer, quando a primeira coisa, essas pessoas já são ouvidas, já tem um advogado criminalista acompanhando, por quê? Era uma pessoa que estava sumida. Ninguém estava falando que estava morto. Por que eu preciso já de um advogado criminalista lá? Além do advogado da empresa, um criminalista. E instruindo os alunos. Isso é evidente. Aí você vai falar com uma pessoa que está junto com ela, os garotos. Alguns foram mais corajosos, falaram exatamente o que aconteceu. Outros já assim, eu não lembro, gente. Eu não lembro. Isso não existe. Isso é instrução. Você vai falar que você não lembra, que você não sabe, que você não viu. Não, eu não vi, não sei. Não lembro do que aconteceu. Você imagina a família dessa menina diante dessa postura da escola. É claro isso. Não, olha, a gente não quer se comprometer. Não sei. São adolescentes. Eu não posso ficar andando atrás de adolescentes o tempo todo. Tem que fazer isso. Eu acho muito pertinente essas questões colocadas pelo pai. de segurança lá no local, de não ter gente realmente suficiente. É um professor e uma tutora que não fica com os alunos. Bom, o laudo sai, um laudo necroscópico, porque ali está a esperança. Você fica esperando. Você fala, putz, ali vai falar o que aconteceu. Porque, para mim, isso aqui não pode ter acontecido assim. Aí vem esse pai, movido por tudo isso, esse inconformismo justificável, ele vai atrás, ele acaba contratando dois peritos. Conheço os dois peritos já aposentados e que trabalham como assistentes técnicos. Gente, esses peritos, pela foto, eles já perceberam essa questão das hipóstases e já pontuaram isso no parecer. Olha, essa menina foi movida da posição tal. Ela está numa posição colocada, posicionada. Isso é uma pose. Ninguém morre, mal súbito, qualquer coisa assim, naquela pose. Foi posicionado por alguém. E os sinais de asfixia mecânica. Quais são esses sinais? E o que é asfixia mecânica? Asfixia mecânica, ela pode ser por enforcamento, estrangulamento, esganadura. Esganadura. Esses três, esses três tipos, eles estão muito relacionados a constringir a região do pescoço. Esganadura, eu vou lá e aperto o pescoço da vítima com as mãos até perder a consciência e não conseguir mais respirar. Eu impeço apertando o pescoço. No estrangulamento, eu uso um laço. A gente chama de laço. É um instrumento qualquer, gente. Pode ser um instrumento próprio para isso, um pedaço de corda, pode ser uma fita, pode ser uma presilha, pode ser uma calcinha, um sutiã, uma peça de roupa. Posso usar qualquer coisa. Fio de carregador de celular, pessoal, para estrangular. Então, eu aperto até a pessoa morrer, não consegue respirar. E o enforcamento já é a constrição do laço, do instrumento, é pelo próprio peso da vítima. No caso de enforcamento, 99% é suicídio, Beto. Ah, sim. Ou morte acidental. Difícil pegar um homicídio. Agora, estrangulamento pode ser suicídio e pode ser homicídio. A maioria das vezes, homicídio. E esganadura é sempre homicídio. Ninguém consegue se esganar. Automaticamente, você solta as mãos. Não, não dá. Mas pode ser por sufocação, Beto. Tem sufocação direta, indireta. No caso dela, o que aparentava era uma sufocação indireta das vias aéreas superiores. Então, eu impedi que você respire. Então, é nariz, boca. Como eu posso fazer isso? Desde um objeto estranho, um corpo estranho, que entra... Nós temos vários casos desses. Por exemplo, o caso de um pescador, que eu não sei por que eles fazem isso. O cara estava pescando, ele pegou um peixe pequeno, pôs na boca, o peixe vivo. O peixinho foi para a traqueia. Lógico. O peixe está vivo na boca. Eu não entendi por quê. E alguém ainda me falou assim, mas é comum. Gente, é comum um pescador fazer isso. Criança que engole moeda. Que coloca feijão no nariz, milho, comprimido, objeto pequeno de brinquedo. Então, isso é uma obstrução direta. O que aconteceu com ela? Tamponamento do nariz e da boca. Ela não conseguiu respirar. Para isso, tem que ser uma pessoa com uma compreensão superior à dela. Compleição é físico, gente. Superior à dela. Porque ela já é uma moça de 17 anos. Não é qualquer um que chega e consegue mantê-la assim. Então, o que você observa? A face da asfixia é sempre a mesma. Se é por estrangulamento, esganadura ou sufocação, ou o indivíduo, por exemplo, que já peguei um caso que o indivíduo se senta no peito da vítima, impede que ela faça movimentação para respirar. É uma sufocação indireta. Até fiquei sem ar agora, você falando essas coisas. Sim. E tem caso até famoso de um artista da década de 20, nos Estados Unidos, que ele se sentou, ele era muito obeso, muito grande, e ele se sentou em cima da jovem aspirante atriz. Foi um escândalo na época, não me lembro agora o nome, tá, gente? Mas ele sentou, foi exatamente assim. E a menina não conseguia respirar, eu não consigo fazer essa movimentação. É o que acontece na crucificação. As pessoas que eram crucificadas, elas morriam do quê? Ah, porque aqui vai ser mais isso. Eu cedo, eu não consigo movimentar o diafragma. O peso do meu corpo cede. Então, aquelas pessoas crucificadas não era ferimento. Não é o ferimento das mãos e dos pés. Morria sem ar? Justamente. Oi? Morriam sem ar? Sim. Sufocados, só asfixia. E aí, ao observar, gente, a face fica cianótica, azulada. Por quê? Falta oxigênio. Boca. Lábio fica azulado. Pode ter protrusão de língua, pode ter, em alguns casos, protrusão dos olhos, mas não necessariamente. Então, fica aquela face edemaciada. Esses peritos, ao olhar as fotos, eles já observaram. E os que foram no local não perceberam a boca roxa? Não, nem o legista, nem o perito. Muito bem. Vocês podem falar Ah, mas são peritos contratados pelo pai. Eles estão sendo pagos para fazer isso. Gente, você, sendo perito oficial, você vai receber pelo seu trabalho. O perito também. Sendo oficial, ele tem salário. Nada a ver. E quem é ético trabalhando na perícia, enquanto perito oficial, ele vai ser ético. Então, a questão não é receber ou não, é caráter daquele profissional. Para deixar claro já. Então, eu conheço esses peritos que fizeram. O que aconteceu? Com esse laudo, o pai, junto com o advogado, etc., conseguiu trazer este inquérito para São Paulo. Foi para o DHPP. Com esse parecer, fala, olha, isso aqui não é morte natural. Isso é uma coisa. Mas o delegado lá de Itatiba aceitou o laudo, falou, beleza, isso aí vamos encerrar. Exatamente. A coisa estava lá. Exato. Caminhando para isso. O pai, evidentemente desesperado, contrata esses peritos. E o que a gente faz quando nós somos contratados? Porque eu também trabalho como assistente técnico. Primeiro você avalia. Fala, olha, eu vou analisar e vou falar para você o que é isso. Não, a perícia está absolutamente correta. Não tenho o que fazer nesse caso. Não, isso aqui está errado. Ok, conseguiram trazer para o DHPP, para a gente não se estender muito. Aí o DHPP solicitou um novo laudo necroscópico, houve exumação. Foi feito um laudo necroscópico pelo Instituto Médico Legal de São Paulo e a causa mortes foi asfixia mecânica por sufocação. E ainda dava para ver no cadáver? Dá. Isso foi bem rápido. É possível. E outra. Foi feita a incisão. Então, você tem condição de olhar internamente, porque alteram as estruturas internas, Beto. Você encontra vestido. Não necessariamente, nesse caso, você não ia ver fratura de óide. As pessoas ficam muito preocupadas. Mas teve fratura de óide? Não, existem outros elementos. O que é fratura de óide? É o osso, um ossinho que nós temos aqui, que ou no enforcamento, ou no estrangulamento com muita força, pode haver o rompimento de óide. Mas isso não é absoluto. Não, só tem asfixia quando tem ruptura do iódio. Não é assim, tá, gente? Então, o IML deu o laudo. Ela tinha sinal de defesa? Porque se uma pessoa te pega... Isso não foi nem periciado, a gente não sabe. Agora, quando você faz uma exumação, fica difícil. Veja como é importante o laudo de local. Na hora. Porque as coisas se perdem. Com a decomposição, você pode nem encontrar material sob as unhas. Ninguém coletou material sob as unhas dessa menina. Às vezes quebra, né? Se você tem a unha comprida, às vezes quebra a unha que mostra isso. Sim. Então, faltou... Teve coleta de material sob as unhas? Não. Quando você vai fazer já com o cadáver exumado... Às vezes até pegou a mão e deixou roxo também. Isso. Sumiu. Pode sumir. Entendeu? Então, muitas coisas desaparecem. Não é que você vai fazer uma exumação e tudo vai estar perfeito. Esse tipo de coisa, por exemplo, desaparece. Ou você faz na hora, ou nunca mais determinadas coisas. É irresponsável essa perícia por conta de... Negligência. Negligência total. Total. Até essa parte toda que você trouxe agora, muito interessante. Por exemplo, a merça na cachima, o Misael, ele é pego, inclusive, pela alga que está na sola do sapato dele. Sim. Que essa alga existia exatamente na represa onde ela foi encontrada. Aquela represa. Isso, por exemplo, se ela foi andando, a sola tem resíduos desse andar. Exatamente. Se ela foi elevada, ela tem resíduos ainda lá da topografia, que é outra coisa. Sim. Um local como esse... Tem DNA dos autores agora? Porque você tem o que matou e o que levou? Não. Olha, tem uma série de coisas nesse processo. Não, poderia ter DNA se tivesse feito? Poderia, claro. Claro. E se você ainda tem o suspeito? Porque aí você já sabe que é um homicídio. Esquece essa história de morte natural, que ela foi caminhando lá para dar um passeio. Gente, acabou. Agora, veja como é um caso que, de imediato, você tem que perceber isso. De imediato. Quando você pega uma criança, quando você pega um adolescente, nessas circunstâncias, fora de casa, numa excursão, numa fazenda, que tem N pessoas lá, que você não tem controle sobre todas elas, você já tem que ficar ligado. Senão, você passa abatido. Coletou material? Não. Não é nem questão do perito. O perito não coleta esse material sob as unhas, mas ele orienta. Olha, coleta porque essa história está estranha. Ele pode se comunicar com o legista, falar que tem necessidade de coletar. Foi coletado? Não. Depois, na exumação, não tem mais condição. Sim. Foi observado? Realmente, ela não tinha vestígios de abuso sexual. Isso foi visto. Eu ia perguntar, não teve. Não tem. Mas poderia ter presença de sêmen no corpo, no geral? Nós pegamos casos que tem no pescoço, que tem na boca, que tem na roupa, que tem entre os seios, que tem no corpo da vítima, não necessariamente na região genital. É importante você olhar? É. Isso tem que ser visto lá no local? Sim. Poxa, mas eu vou tirar a roupa? Gente, é perícia. Você não pode ficar com falsos pudores. Você pede licença, fala, nós vamos isolar essa área aqui, mas eu preciso examinar aqui. Olhar as vestes, recolher essas vestes. Onde estão essas vestes? Ninguém sabe nem ver. Onde está o calçado? Como é que essa menina chegou até aqui? Muito bem. Chegou-se. Homicídio. É um caso de homicídio. Mas isso um ano depois, quase. Em 2016 já, não é isso? Exatamente. Quase. Porque até você conseguir trazer isso, procurar peritos, suscitar essas dúvidas, ou o juiz entender que tem realmente alguma coisa. O Ministério Público e tal. Não, vamos puxar para São Paulo. Vai para uma delegacia especializada, o DHPP. E esses autores, porque temos dois, aí temos o autor da morte, o autor da ocultação, já caíram fora, principalmente o da morte. Porque tem uma coisa, o cara que pega a menina por trás, ele pode, esses tarados nojentos, ele pode ter ficado naqueles fregues frega e ali ficou, ele não teve penetração, mas fica naquela bulinação nojenta. Sim. E ali, na roupa dela, poderia, como você falou agora, e a roupa se pega... Meu Deus do céu, que angústia. As vestes são muito importantes, gente. Você vai falar, mas isso em 2015. Olha, não cola, tá? O caso da Isabela foi feito em 2008. Não tem como. São Paulo, perito falha, legista falha, voltou atrás e falou, me desculpe e tal. Mas vocês já imaginam, se fecha o caso, você fala, não, não dá. E fica assim. Os peritos retrataram nada? O legista, sim. O legista fala, olha, eu não deveria, eu usei de maneira errada isso aqui. Pode ser, parece ser morte natural. Tudo bem, mas ele falou que ele viu que a menina estava roxa? Não, que ele não viu nada de boa. Nada? Não, ele só falou que ele usou o termo errado, ele bate lá na tecla aqui, não, para mim foi inconclusivo, porque eu não tinha condições de ver isso. Mas, gente, por foto você tem... Exato, por foto você tem condição de ver. A maioria dos casos que eu atendo, gente, eu vou atrás das fotos, por isso que eu preciso da mídia original e tal, porque aquilo me mostra. Se é uma boa fotografia, ela te diz tudo, se você tem experiência, é claro. Bom, e aí começa, nessa via cruzes desse pai, para chegar nesse autor. Levantou-se, evidentemente, um suspeito, que já tem um histórico, levantou-se isso, porque ele já, inclusive, tentou, ele tinha uma fixação, pelo que as testemunhas falam, para uma garota de uma outra fazenda, uma menina que, extremamente parecida com a Vitória... E quem levanta essa investigação é o pai, porque a polícia ali, vamos lá encerrar. Sim. Isso no período ainda, nem tendo já esse novo laudo? Eu acho que foi nesse período todo. Entre sair esse laudo... Entre sair, e o caso ir para o DHPP, o pai levou tudo isso, porque é aquele pai que vai atrás, fala, olha, eu sei, o fulano estava lá, porque algumas pessoas perceberam que esse indivíduo, que ele estava lá, era um trabalhador da fazenda, ele estava ali, próximo, a menina foi encontrada, próxima de onde é o local onde ele estava ali com a horta dele. E lembra também o caso da Mônica Alcuri, esse daí, que também é o pai, que vai atrás, não aceita, que a mulher morreu de morte natural, uma super atleta, não aceita, e depois é feita uma nova perícia, e se tudo deu como causa natural, e depois se mostrou que na verdade ela já tinha sido estrangulada, estou falando correto, ela tinha sido asfixia e estrangulamento. Com um fio. Com um fio. É estrangular. Gente, não dá. Imagina, também um ano e meio depois. Um ano e meio depois. Só que aí o autor estava dentro de casa. Diferente no caso da Vitória. Sim, que é uma pessoa completamente fora do contexto familiar, de nada. Tem esse suspeito que tem essa característica próxima. Tem próxima. Ela foi encontrada próxima do local onde ele foi visto, porque ali ele tem uma horta, parece que era, na ocasião, um meeiro lá da fazenda, então ele plantava legumes e verduras. as pessoas lembram do barulho, porque ele tem uma máquina lá para aguar a horta, que deve ser um espargidor ali, mecânico, alguma coisa assim, elétrico, não sei, que joga água, porque a horta tem, não é uma horta caseira. Ele está próximo, e aí, levantando a vida desse indivíduo, descobriu-se que, numa outra fazenda, antes de ele estar ali, ele realmente estuprou uma jovem com as mesmas características e tentou sufocá-la. Ele usou a mesma coisa, ele tamponou o nariz e boca dela, ela falou que não conseguia, porque ela acordou com ele em cima dela, e ela não conseguia respirar, extremamente difícil, ela fala isso. Essa investigação, infelizmente, não chegou ao final, porque a família dessa jovem diz que foi ameaçada pela família desse indivíduo, não sabemos ao certo, mas eles retiraram, acabaram retirando. A queixa. Infelizmente, a queixa. O inquérito não foi adiante. Saíram da fazenda, mudaram, não querem mais contato nenhum, porque esse indivíduo, ele frequentava a casa. Ele começou com a amizade... Dessa moça nova. Dessa moça. E esse indivíduo estava na fazenda no momento da vitória. No momento da vitória. E chamou a atenção, porque as moças são muito parecidas, extremamente parecidas. É o mesmo tipo físico, é da mesma idade. E a polícia encontrou esse senhor, esse rapaz, esse homem? Chegou, sim, ele foi ouvido. E ele falou o quê? O álibi dele é que, naquele momento, naquele horário em que poderia ter ocorrido a morte dela, ele estava em Itatiba, no centro, porque a fazenda é mais afastada, ele foi ao centro de Itatiba, num posto de saúde, acompanhando a esposa e a filha que iam fazer um exame. E só uma coisa, dentro dessas hipóteses e tudo mais, ela foi morta em seguida a ela ter saído da topografia, então? Porque, se ela foi encontrada no dia seguinte, ela deve ter chegado, numa suposição, nossa, ela pode ter ido realmente ao banheiro, saiu e foi abordada. Exatamente. Alguém a viu? Não tem um tratorista que a viu pela última vez? Quem viu ela pela última vez? Indo para a sede? Isso. Foi um tratorista, viu ela saindo lá, daquele local que nós vimos que fica a 500 metros, ela saindo e passando. É um tratorista, é uma testemunha, ela indo para o banheiro. É, e ele é o braço direito lá do dono da fazenda. Ele já é contratado, ele é da fazenda mesmo. Ele disse que viu ela saindo, mais ou menos nesse horário, de saindo daquela região. Mas ela foi para uma área totalmente inesperada ali. Então, essa menina pode ter sido pega em qualquer momento, a partir do momento que ela sai dali, a qualquer momento, ela foi pegada nesse percurso. tudo indica que ela não foi morta onde ela foi encontrada. Então, ela pode ter sido morta antes. Alguém deve ter encontrado. Não acredito que o autor fosse lá, carregar, esconder, para depois deixar lá. Não. Ele não ia ter essa preocupação de posicionar, etc. Porque ele nem teve essa preocupação com a outra vítima. Ele simplesmente... E foi de oportunidade. Porque ela não... Ele podia ter gostado do que viu. Sabia que ia ser difícil, porque ela estava lá com o professor e coleguinha. Oportunidade. Quando ele viu ela chegando sozinha, falou, agora eu posso aqui exercer o meu mal inteiro. Exatamente. E a coisa saiu do controle. Mas ali, Beto, diferentemente da outra vítima, porque ele não matou a outra, mas ele tentou sufocar, inclusive para estuprar. Ele teria que matar essa menina. Ele não ia poder deixar ela viva. O que ele ia falar? Essa menina saiu lá gritando que eu fui estuprada. E aí? Então, a intenção dele já deu o passo seguinte. Não é que nem foi sem querer, no seguinte... Não, é no sentido de que eu vou fazer. Foi força a mais. Não. É um crime de oportunidade. Opa, essa menina está sozinha. Vou lá. Mas ele já estava com a intenção de matá-la. Eu acredito que ele nem conseguiu ainda ter as relações, porque ela deve ter lutado. Ela deve... E nessa coisa de contê-la, de apertar para ela não gritar, para ela não chamar, ele acabou matando. Ele deve ter saído rapidamente. E ele pode ter exercido o seu mau prazer. Sim, de uma outra forma que a gente não sabe também. Ali a gente não sabe o que foi. Não sabe onde ela... Até o local onde ela foi morta pode trazer elementos. Exatamente. E onde foi esse local? Ninguém chegou nesse local. E o local, pelo que eu li também no material, ele foi todo descaracterizado onde ela foi encontrada. Onde ela foi encontrada. Está totalmente descaracterizada. Derrubaram árvores. Me parece que aquela área que a gente vê de mata ali, de um bosque... O Saulo, tem uma foto, Saulo, que tem os carros de polícia. Quando você encontrar aí, você publica... Tem os carros de polícia e é o local onde ela foi encontrada. Isso. Essa descaracterização, também a gente pode saber. Podia ser também já um ideal do lugar para mudar. Mas ali, Beto, tudo isso é muito importante na hora. Quanto mais o tempo passa, a probabilidade de você encontrar vestígios importantes, tem vestígios que desaparecem mesmo, tem vestígios que a gente ainda encontra, mas muita coisa se perde. E ali, do local, tinha muita coisa para fazer. Chegar até... Detalhe, o pessoal levou até cães parejadores. E o cachorro é que levou até o carro dele. Até o carro desse homem. Desse senhor que foi. Como assim? Eles levaram o cachorro. Pegaram a roupa dela. Eles à polícia. Ela foi. O que o cachorro fez? Ele foi até onde o corpo foi encontrado. É esse daí. Põe em grande, por favor. Veja que interessante. O cão, ele vai até o local. Assim que ele sente o cheiro e soltam ele, ele vai até o local onde ela foi encontrada. Mas ele volta. Ele volta. Ele vai na direção do veículo que era usado por esse indivíduo. Ele arranha a porta. Teve perícia desse carro? Ou seja, no carro... No carro, e ele volta para próximo... Saulo, põe lá para mim, grande, por favor, Saulo, a foto do local com os carros de polícia. Olha que interessante o cão. Esse é um caso... A gente usa interessantíssimo, gente. É, gente. Não é uma gente... Ai, que casa interessante, superlegal. Não é isso. Esse é o local. Ela teria sido encontrada ali embaixo daquela árvore. Você vê que tem... Olha quantos carros chegaram aí. Claro. Isso aí já de manhã, não é? Eu acho que essa foto foi feita já pela manhã quando encontraram o corpo. Mais um ponto. Por ela ter sido encontrada como ela sempre dorme, ela teria sido colocada no carro desse homem e mais alguém junto com ele para botar ali? Ou não. Ele pode ter transportado esse corpo... Deixado ali. Deixado em outro local, alguém encontrou. E aí a pessoa ali arruma. É. Essa coisa de posicionar o corpo daquela maneira não é característica de um indivíduo que estupra alguém por oportunidade, mata. Gente, não é. Ele não vai ter essa preocupação. Esse tipo de matador, ele faz o que ele tem que fazer e sai de cima. Então, em geral, a gente encontra a vítima em uma posição sexual. Quando é esses ataques assim. Ele não está ali preocupado em ficar posicionando, arrumar o cabelinho, deixar... Não. Ele faz, que é um crime de oportunidade, ele já está de olho e fala opa, a garota está sozinha, vamos lá. Então, ele vai, ele termina o que ele tem que fazer, mata, mata durante o ato, e ele simplesmente sai de cima. E a gente encontra sempre a vítima em uma pose sexual. É, porque é como ele, ele tirou a vida dela dessa maneira, ele não está nem um pouco preocupado. Não, não está nem um pouco preocupado. Ela, no caso, é que já tiraram todas as coisas também. O carro poderia ter coisas dele. Poderia. Ele teve o álibi de falar que ele estava no centro de Itatiba. Isso foi checado pela polícia? A polícia não, porque a polícia nem investigou. O investigador, tem alguma comprovação? Olha, o irmão corrobora essa história, que é o Sebastião. É, irmão. A esposa... Bom, mas é a esposa. Então, eu não vi, nas informações aqui, se realmente foram ver câmeras, se tem alguma coisa que possa, porque, na verdade, ele disse que ficou no carro esperando. Ele nem entrou no posto. Então, e também quem acompanha, só se tiver uma câmera... E também pode ser até real, e não foi ele. A gente não sabe. A polícia é que tem que chegar nisso. Por isso que está virando um cold case. Até para explicar o cold case, são casos sem solução. Sem solução. Que ficam arquivados para futuramente... É que, no caso dela, só se um dia a pessoa que a matou e a pessoa que a colocou tiver uma crise de consciência, e chegar e falar, gente, antes de eu morrer, eu preciso contar. Eu matei e morre. Porque não vai ter nada. Tem alguma coisa, doutora? Sei lá, se essa roupa dela aparecesse, não vai aparecer. Exatamente. Não tem nada. É um caso que você não chega. Você sabe que foi um homicídio, que é uma coisa triste, e que, como isso foi tratado pela escola, pelas pessoas da fazenda, pela investigação inicial, que começou lá no interior, pela perícia, leva a esse tipo de coisa aberta. É esse resultado que não chega a resultado nenhum. Fica uma família que não tem... Não põe fim nessa história. A vida toda pode estar achando que foi aquele indivíduo, pode ter sido ele, pode. Pode não ter sido também. E parabéns para quem não fez o seu trabalho, porque você está deixando na rua uma pessoa... Exatamente. ...que faz esse tipo de coisa. Veja a responsabilidade que tem um policial civil que vai fazer o trabalho. a responsabilidade de um perito criminal, de um médico legista, na hora de soltar um laudo como esse. Esse pai ainda teve possibilidade de levar isso adiante, conseguir uma perícia particular, com peritos que já são de renome, o juiz acatar isso, falar, ok, o Ministério Público, não, tem, então vamos ver o que aconteceu. Porque, senão, poderia ter terminado ali. É uma tristeza porque realmente acho que vai ser um cold case mesmo, em tudo isso que você trouxe, que brilhantemente aqui você explanou sobre esse caso, é um caso que eu tenho vontade de escrever como ficção, porque, pelo menos na ficção, eu poderia tentar chegar a uma solução. Triste. e a família vai ficar eternamente presa a isso, Beto. Eu ouvi um comentário, já não me lembro, que alguém falou assim, não, tem sim prisão perpétua aqui no Brasil, é da família. Para a família, porque ainda nem sabe exatamente o que aconteceu. Eu já ouvi isso de várias pessoas, o Leniel Borel, o pai do Henrique Borel, falou isso para mim, na entrevista que fiz com ele, ele fala isso, é muito triste mesmo. E é para sempre. É para sempre. Por quê? Trabalho mal feito. Então, tem crime perfeito? A gente não tem, mas esse aqui é o exemplo de tudo que não se deve fazer. De um perito que vai no local, tem todas as crises, mas você vai demorar três horas, você vai ficar três dias lá, você tem que ficar. E esse é um caso da Vitória que eu me lembro muito da história da Beatriz Angélica, porque não existe ligação entre autor e vítima. E vítima. Diferente, por exemplo, do próprio Leniel Borel, ele tem lá a Munique, o Jairo. A mãe, o padrão. Eles podem não assumir, mas você sabe o que são os autores e tal. No caso da Vitória, como era a Lucinha e o Sandro no caso da Beatriz Angélica. Ainda que da Beatriz Angélica era indiscutível que não foi morte natural uma menina com três dezenas de facadas, com um DNA, ainda tinha uma câmera de segurança, uma coisa ou outra. No caso da Vitória, é quase um crime perfeito. Não tem nada, porque, olha, não podia ter celular. Em uma fazenda, difícil, pode até ter um sistema de segurança de câmera, mas não é no meio do campo. E nem foi visto. É muito próximo ali. Nem sei se no alojamento existia. E nem foi visto, não é, doutora? Porque, assim, se falaram que foi morte natural, nem vê, não é? O delegado estava pronto para encerrar. Tudo bem, ele aceitou o que o legista colocou. Se não fosse o pai, a gente estava parado lá. E, assim, eu sinto muito por isso, porque tanta coisa podia ter sido feita, mas não é um ano depois, é na hora. Eu fico realmente chateada. Gente, tanta coisa que esse local tem, que você podia determinar se aquela menina chegou lá, se a polícia já preservasse aquilo corretamente, você podia ver ali marca de pneu do veículo, marca de solado de calçado. Você vê que é uma bota. Qual é o sapato da menina? Tem marca dela? Porque é terra. E nem viram se tinham outros nada. Esse monte de viatura em cima. As pessoas esquecem o que é preservação e isolamento de local. É lamentável. Eu não gosto. Eu acho muito interessante quando a perícia é bem feita, quando a polícia faz um trabalho. Eu acho maravilhoso. E eu gosto do trabalho da polícia. Gosto, evidentemente, do trabalho do legista. Eu vibro com isso. Mas, em um caso como esse, dá uma frustração. Você vê esse monte de veículo colocado tudo ao redor. Gente, você podia ter levantado ali e tem marca de pneu. É comum ter marca de pneu desse lugar. As pessoas vão até lá de carro. Tem marca de solado? O sapato dessa menina, as roupas, nada. E tem aquilo, não é, doutora? Também o que mata, principalmente para as vítimas familiares das vítimas que eu já entrevistei, centenas já, é imaginar o que aconteceu. Qual foi a última dor? Eu me lembro de várias falas aqui, de vários pais. No caso da Vitória, se a pessoa estiver assistindo aqui, principalmente a pessoa que botou a menina para dormir lá, põe a mão na consciência e pelo menos conta o que sabe. porque você começa, se não chegar no autor, você começa a trazer a lucidez, porque você não... Eu acho que a sensação que eu tenho quando entrevisto, principalmente casos, casos sem solução, como foi antes de acharem o autor da Beatriz Angélica, a pessoa começa a enlouquecer. porque vira uma fixação real e necessária o que aconteceu com a minha filha. Você dorme, acorda, dorme, acorda, o que aconteceu com a minha filha, por onde o que fizeram com ela. Ela sofreu, não sofreu? Foi rápido? Você sabe que sofreu. É uma morte lenta, é cruel. Não, é terrível. Nada a ver. Agora, aí você vê também uma postura da escola. É óbvio que a escola, gente, ela não faz uma excursão de uma maneira dessa para que já imaginando que pessoas vão ser mortas. Ninguém quer isso. Mas a postura também de querer se eximir de qualquer responsabilidade, já tentar... Não, foi uma morte natural. Não, parece que ela tinha Parkinson. Gente, isso é de uma maldade. Parkinson? É, até levantaram isso. Não, eu acho que ela tinha... Ela tinha convulsão. Será que não era fácil levantar? Mesmo que tivesse, gente. Isso é muito cruel. Já que aconteceu, e a escola tem responsabilidade, sim, tem que pensar na segurança. Até para essa questão. Gente, tem que andar com calçado adequado. Olha, isso aqui tem cobra, tem buraco. Você tem que dar uma orientação. Tudo bem que eu acho até interessante essa coisa lá. Vamos deixar para eles resolverem os problemas. Mas, considerando tudo, você sabendo que é um local aberto, que tem N pessoas lá, que são jovens. O pessoal usou droga lá. A menina fala. Tem gente que fala assim, não, só ela mesmo usou, eu não quis. eles dão essas declarações. E aí, se eximir de responsabilidade é muito difícil. Não é o primeiro caso que eu vejo que escola, que igreja quer se eximir. O negócio aconteceu ali. É muito feio. É feio. Então, você tem que estar solidário com a família. Boa, solidariedade. Solidariedade. Olha, empatia. Principalmente quem lida com educação. sabe, não tem cabimento. Óbvio que ninguém fez ali por dólar. Ah, não, vou levar lá e tomara que um acontecesse. Ninguém está esperando isso. Mas de rever os seus procedimentos. De abrir e falar, não, vamos. Gente, o que vocês souberem, os alunos incentivar, aqueles que estavam próximos dela, a contar. Ela dormiu todos esses dias, como é que foi, o que você viu. E não cercear esse tipo de informação. É não nota oficial. Tem uma série fantástica chamada American Crime. Eu indico muito. É uma pena que é uma série que acabou em três temporadas. E a segunda temporada tem uma história numa escola que tem esse... A escola quer se proteger. Antes de proteger a vítima, antes de proteger... Não vou dar spoiler, mas, para mim, a segunda temporada é a melhor. Eu assistiria a primeira, a segunda temporada, depois a primeira, depois a terceira, porque elas são sérias soltas. E ele mostra isso, esse desespero de a escola se proteger, querendo dizer que está ajudando. Muita notinha oficial. E pouca humanidade real. Eu atendi um caso aqui em São Paulo de uma escola, não vou comentar. E a vítima, filha de pessoas influentes, que foi exatamente... Você não conseguia pegar nenhuma informação na escola. É uma escola tradicional aqui. Se fechou em copas. e o pai da vítima era um juiz de direito. Opa, ainda ele sabe bem de tudo. Exatamente. Então, você percebe. Eu fui lá realizar os exames, fica todo mundo cheio de dedos. Mas o que você vai fazer aqui? Eu trouxe meu advogado, eu cheguei lá, tinha cinco advogados. Eu falei, gente, eu vim fazer o levantamento, eu quero saber onde a menina caiu, onde ela foi encontrada, não sei o quê. Todo mundo, sabe, tentando de alguma forma e olhando tudo e anotando o que você está fazendo. Uma última pergunta para a gente entrar nas perguntas das pessoas. A senhora me falou... A senhora não. Você me falou que tem as hipostas. Isso, falei certo. Daqui a pouco vou fazer o vestibular. Como ela ficou sedimentada nas costas, significa que ele pega, ela cai e fica lá deitada de costas. Esse sangue que vai para baixo, ele deixaria marcas para um luminol pegar? Não, isso é interno. Não tem nada, é só interno. É interno. E como ela não teve nenhum corte, nada, você não consegue chegar em sangue. Não, sangue, nada. Em princípio, poderia ter algum sangramento nasal, mas não foi relatado. A gente não sabia, você não limpou. E o próprio esperma dele, se ele estiver ejaculado no chão, chegaria, mas também, até chegar também. Sim, chegaria na roupa. Por isso que é importante. Você vê se houve esforço de tração. Mas no chão chegaria o esperma, se ele limpou, você consegue pelo luminol? Claro. Então, podia ter passado, por exemplo, luminol para ver onde tem... Não, não luminol. Luminol é só passando. Sei lá, aquelas luzes florentes. Sim, você encontra. Então, faz na casa inteira. Faz na casa inteira. Casa toda, todo lugar. Não foi feito. Poderia. E não foi feito. Claro que não. 2015, gente, está aí. Já tem maleta, está? E não foi feito. Não foi feito. Nada disso. Que pena. vamos ver aqui o que as pessoas falam aqui. Eu desejo muito, de verdade, que um dia a gente fale desse caso solucionado. Solucionado. É aquele caso que a gente vai carregar a vida. E, de novo, fica também aberto o canal, se a escola quiser falar. Fica aberto o canal, se alguém que se sentiu citado quiser falar, pode falar também. Eu entrevistarei, vai ter que falar sobre o caso. e fica o convite para o pai da Nathalie, ou a mãe Nathalie. Falei errado. Da Vitória. Da Vitória Nathaline. Também fica o convite para a mãe da Vitória Nathaline. Também, inclusive, foi feito em 2020, aqui na cidade de São Paulo, o Conselho de Direitos Humanos, uma coisa assim, da Câmara dos Vereadores, pronunciou fortemente para que esse caso seja... Veja. Mas, assim... O pai era vereador, não é? Não, o pai não, é o tio. É o primo. É o primo do pai. Que é o Gabriel, Nathalie. Não, é o primo. Tanto que ele está nessa comissão... O pai é médico. O pai... Agora não sei o que o pai é. Agora, de verdade, agora não estou lembrando. Porque esse relato que eu tenho, que nós recebemos, é do pai. É do pai. Ah, então é. Mas o primo dele que era vereador. Que era vereador. Que era um bom vereador, por sinal. Vamos lá. Emili Honorato. Será que alguém da escola não a posicionou para minimizar a cena e logo o erro da escola? Alguém que a conhece, com certeza. Alguém que a conhece. Não dá para saber. A gente não tem elementos para isso. Alguém a posicionou. E tinha um contato. Pode ser colega? Pode. Pode ser até alguém, realmente, da Fazenda? Pode. Porque é uma pessoa que falou que dói essa menina, como é que eu vou deixar... Faz esse tipo de coisa. Mas a gente não pode afirmar nada a isso. O meu parceirão, o Aruaí, me mandou aqui, que é o Gilberto Natalini. Gilberto Natalini. Que era o... Eu acho que ele foi vereador, ele não foi de novo. Ele deve ter sido. Ele deve ter saído. Porque, em 2020, ele estava, inclusive, nessa comissão. O relato dele, inclusive, ele fala que eu, como parte da família, sou primo dele, mas não é por isso que esse caso tem que ser visto, é um caso sem solução e tudo mais. Aí, a Cláudia de Mesquita Camura, Camacura, desculpa, Cláudia de Mesquita Camacura, diz, esse caso está parado no Poder Judiciário? Onde ele está parado? Ele está parado no DHPP. Está parado, acho que, no DHPP. Está lá, o pai está em cima ainda, tentando de toda maneira. Tem uma parte que já virou segredo de justiça, não sei como está. Tem uma parte de segredo de justiça. Segredo de justiça. Mas só a confissão, doutora. Ou que apareça uma testemunha, alguém que tem. Mas alguém que viu, ou alguém que sabe. Ou que ajudou, ou que colocou lá naquela posição. Alguém vai ter que ser iluminado. Mas vai ter que ser testemunhal. Testemunhal. Prova agora? Impossível. Só se aparecer. Às vezes acontece, viu, Beto? Uma vez eu fui fazer uma reprodução simulada, e a dúvida era que o indivíduo tinha levado um tiro na testa ou na nuca. E o boné que o indivíduo estava usando, que seria primordial, porque os vestígios de um tiro encostado ficam, se você está com uma roupa ou um boné, fica na roupa, fica no boné. E tudo bem. No dia da reprodução, chega a mãe da vítima e fala assim, olha, sabe, eu guardei um negócio. Depois de cinco anos. A senhora guardou o que é? Ah, é o boné que meu filho estava usando. Eu nem lavei nem nada. Estava tudo. Você falou, me dá. É o vestido da Mônica Levins. É o vestido da Mônica Levins. Aparece, não é, gente? Mas... E aí ajudou. É, ela pode... As fitas do caso Evandro, que estavam jogadas, guardadas no caso ali. Chega, ó, Ivan tem essas fitas. Aí o Ivan acha as fitas que provam que era tortura. Vai que alguém tem aí alguma coisa. Alguma coisa, um elemento. Esses caras também, muitas vezes, esses caras que matam, eles se sentem às vezes grandes, eles bebem demais e falam no bar. Não falam, exato. Quem sabe? Quem sabe alguém ouviu. Ele não bebe demais e não fala no bar. A Cláudia Mesquita também fala, quando essa menina foi encontrada, os policiais não viram se tinha pegadas ou rastro, se o corpo foi puxado. É o que a doutora falou aqui. Você viu ali na foto a quantidade de viatura próximo do corpo? Põe um pouco a foto de novo da viatura. Gente, preservar local assim, ainda mais uma pessoa que está distante. Você vê, gente, embaixo da... Nem deveria, exato. Não sei se você não está, mas tem uma pessoa ali. Tudo isso é local, não é, doutora? Tudo isso é o local. Tudo é local. Porque, olha... Aquele carro não podia estar ali. É o carro da perícia, não é? Parece para mim que é o carro da perícia. Aquele bem da frente ali, não é? Bem da frente. Parece ser. Tem cara de carro da perícia. Exatamente. Gente, você tem que... Ainda mais um caso com isso. Da perícia. Você tem que olhar tudo isso. Todo esse percurso. Porque aquilo não é o esperado. A fazenda é o local de crime. A fazenda é o local de crime. A gente tem que dar uma diminuída. O que você tem que preservar? Este local, até onde é? O alojamento. O alojamento e onde eles estavam. E aquele caminho. Sim, estou muito. O caminho, estou do percurso. Bom, vamos lá. É uma tristeza. A Mari Alves Atelier, ela pergunta, como um parente de vítima morto pode... Desculpa. Como um parente de vítima, vítima ou parente do morto, pode saber se os procedimentos periciais foram... Gostei da pergunta. Se eles foram corretos. Porque depois do corpo liberado, o laudo não vem junto para a família. Não. Por isso você tem que colocar um advogado para um advogado solicitado. Mas não precisa necessariamente de advogado. Você pode solicitar. Eu posso ser pessoa física. Você é parente, sim. Ainda mais ser pai, ser família. Mas às vezes é bom para um advogado, não é, doutora? Porque o advogado sabe falar, não é? O advogado é bom não no sentido de ter acesso ao laudo. É bom para ele acompanhar a investigação. Agora, acesso ao laudo, você pode pedir. Qualquer pessoa. Você vai até o ML, solicita o laudo necroscópico e vai até o Instituto Criminalístico e solicita a cópia. Você tem direito a isso. Você paga uma taxa lá e... E a pergunta é boa. Como saber se o seu trabalho de perícia está sendo bem feito? Porque o caso de Isabela Nardone, que bom que você estava nele, não significa que outros não poderiam, mas que bom que você estava. Mas eu já vi outros casos, alá Monique Alcuri, que, de novo, o autor estava dentro de casa. E se o pai não fosse assistente, daí não pega aquele superdelegado, que, infelizmente, não lembro o nome dele agora, que ele convence esse delegado, me dá esse caso aqui. Foi exatamente isso. Esse delegado me contou no DHPP que ele ficava todo dia na parte do DHPP falando que precisa alguém investigar a minha filha. Mas, assim, porque a perícia chegou lá e falou é morte natural. Exatamente. Então, assim, como que você sabe? Gente, em geral, a perícia... E no momento. É bem feita. Em geral, nós temos profissionais que são indicados, que percebem ali... Não tem que ficar achando que... Não é assim. Em geral, a perícia é muito bem feita. Agora, vale aí, no caso, o pai que não aceitou. Por quê? Porque tudo indicava que essa menina não morreu de morte natural. são as circunstâncias. Você sabe que sua filha tem uma saúde perfeita, que ela está ok, que ela não é... Você sabe do comportamento dela. Naquelas circunstâncias, encontrada ali, totalmente fora, opa, aqui tem... Não precisa ser o pai da vítima. Os profissionais já deveriam falar assim, olha, isso aqui, nós vamos ter que fazer uma investigação porque não tem nada a ver com isso aqui. Não tem nada a ver com essa menina estar aqui. Então, aí você questiona, como é que você pode fazer isso? A partir de 2011, estruturou-se a participação dos assistentes técnicos. Então, depois dos laudos expedidos, as partes interessadas podem pedir ajuda de assistentes técnicos. Então, valeu ele ter feito isso, que os assistentes já falaram, olha, isso aqui é outra coisa, e conseguir, e novamente, ter um laudo oficial. E aí eu digo também, se você chegou e viu que é um local de crime, não mexa nele. Não mexa. Aí, uma outra vez, nós estávamos conversando e uma pessoa nervosinha entrou e falou assim, ah, está bom, então você quer que ninguém agite mais ninguém? Eu falei, meu senhor, acho que você não entendeu o que eu falei, então eu vou te explicar. Eu explico aqui. O que eu disse é, se você chegar no local de crime, uma pessoa está toda esfaqueada, morta, não mexe. Agora é óbvio, se você chega e uma pessoa está passando mal, você leva ela para o hospital. Gente, não, olha, termina de morrer aí, porque é local de crime, não posso mexer, não estou falando isso. Gente, é bom senso. É bom ser. Se você chegar e uma pessoa está toda roxa, não mexe, sai, por mais que você queira. A pessoa está pendurada pelo pescoço, gente. e está morta. Está morta. Acabou. Vamos entender. Morreu, morreu. Ah, não, eu vou cortar a corda, eu preciso tirar o laço. Não, faz isso. Ok, depois, não vá solicitar conclusão de caso. Porque aí você já mexeu. É isso que eu quis dizer naquele dia, eu espero que as pessoas tenham entendido. se chegou no local de crime clássico. Ou você pegou, mexeu na pessoa, a pessoa está gelada, chame a polícia. Não tem mais coisa. É o local. Para você descobrir se a pessoa está viva ou morta, gente, é muito simples. Basta tocar, você não precisa virar ela da posição, você não precisa revirar os bolsos, você não precisa tirar a roupa. Adoro revirar os bolsos. Eu já mexei na carteira. revirar o bolso para ver se a vítima está morta. Não, gente, basta tocar nessa região aqui, ou na pele, você vai sentir aquele gelado que você nunca sentiu antes, a não ser que você sempre toque em cadáveres. Você vai perceber que ela está morta. A Mari Alves Atelier que fez essa pergunta. Eu falei à Cláudia Mesquita, peço desculpas aqui. Então, a Mari Alves Atelier que perguntou como é que a gente pode saber. E ela até falou uma coisa, tem que aguardar e ter uma coisa de enterrar e cremar. Num caso de morte, de crime, eu sou da cremação da minha vida, mas das vias naturais. O ideal seria só enterrar, se precisar exumar, não é isso? Exatamente. Se tem dúvida, gente, enterrar, não vai cremar, porque aí acaba mesmo. E muito assassino quer que creme logo. Claro. Se tiver alguém muito interessado, não precisa cremar, eu desejo dela. Vamos enterrar logo. Espera aí. Não, já quer cremar, porque as pessoas já sabem agora que cremar é o canal para destruir qualquer vestígio. Acabou, virou cinza. A Tami Souza. Olá, Tami. Doutora Rosângela, o que o cidadão comum pode fazer, como deve agir, quando há proximidade com o caso e se sente intimidado por figuras poderosas? O que fazer com possíveis provas? Pede segredo, pede ajuda. Como é que é? Coisa de testemunha? É, não. É, proteção. Proteção. Você tem que revelar isso. Não tem como, gente. Algumas pessoas não conseguem lidar, acabam recuando, e outras encaram isso. É uma coisa muito pessoal. E agora existe a possibilidade de você pedir um parecer. Isso é muito importante. Porque aí revela, por exemplo, o que aconteceu nesse caso. E pode mostrar em tantos outros que realmente a perícia está correta, que não tem o que fazer ali. Essa jovem poderia ter tido um mal súbito? Claro que sim. A gente já viu o jogador tendo um mal súbito dentro de quadra, gente. O cara é jovem, ele é um atleta e cai. Então, isso é possível? Claro que sim. Mas aí o que foi? O inconformismo desse pai, que não aceitou isso, e dada as circunstâncias. É diferente o indivíduo que está em uma quadra e você está assistindo e vê o indivíduo cair. Do que encontrar uma menina que não tem nada a ver no meio de uma fazenda, no mato, que não tinha relação nenhuma nem com o alojamento, nem com o trabalho que ela estava sendo desenvolvida. Então, você tem que avaliar as circunstâncias. Sempre. Ana Júlia Ribeiro, quando é constatado que o caso teve desfecho errado, vamos lá de novo, quando é constatado que o caso teve um desfecho errado por erro do profissional que atendeu, esse profissional recebe alguma punição? Ou seja, o perito que não fez o negócio do trabalho de direito, legista, tem alguma punição? Pode. O perito pode responder por falsa perícia. Criminalmente falando. É, sim, criminalmente. Falsa perícia, e é um crime inafiançável. Ele vai preso. Ele vai perder o cargo, claro. Então, o que pode se levantar é falsa perícia. Agora, o profissional pode chegar realmente e alegar, e, em alguns casos, isso procede, olha, eu não tinha condição, eu não tinha nem ferramenta para fazer esse tipo de coisa. Aqui, a gente não faz exame à noite, é só a luz do dia, então, eu tive que fazer à noite, não estava enxergando nada, uma série de coisas. Esse profissional vai ter que justificar por quê que houve ali um erro crasso. a gente. E aí, se justificar, ok. Olha, eu não tinha, eu acabei de sair, eu não tinha experiência, se retrata, fala, não, realmente, o perito pode fazer isso, ele não tem que levar isso a ferro e fogo. Aliás, é o correto. Não, realmente, eu errei. Aqui, eu sei porque tem muitos casos que eu trabalho e que eu acabo contrapondo a minha opinião, e a perícia oficial fala, não, tem razão, aqui eu não deveria ter feito isso. Ok. Porque o perito também, claro que nós temos casos, como na falsa perícia, tem outros interesses aí. Mas o perito em si, ele não está lá, não, agora eu vou fazer mal feito porque eu quero prejudicar a família. Não é assim. Não. Desculpe, gente, por me dar errado. Eu não sei se estou falando, desculpe, eu não sei se é em português, eu acho que é. É um novo membro, muito obrigado por ser membro do canal. Pergunta, existe uma regulamentação, leis que responsabilizam os adultos responsáveis por esse grupo de adolescente? A escolha de um local de discussão tem que ser de acordo com o grupo, é negligência demais. Tem, eles são os responsáveis. Se há lei... Possivelmente, sim. E o pai pode entrar com uma ação, uma ação civil, aí não é criminal, para ter aí um tipo de ressarcimento, a não ser que se caracterize em negligência, em prudência. Isso também é mais civil. É, mas é mais civil. Você pode entrar, sim. A pessoa tem que ser responsabilizada. A escola, é claro, porque ela é responsável por aquelas pessoas que estavam ali. diretamente com o grupo. E a escola, como um todo ali. A Stephanie Suggs Lima, pergunta, vítima do acaso ou premeditado? Aquilo que a gente falou. Olha, parece... Ali não parece algo premeditado. Podia ser desejado ali. Para ser premeditado, para se pensar nisso, tinha que ser uma pessoa que já estivesse próxima convivendo com ela. Tem todas as características de ter sido algo mesmo de ocasião. se realmente for essa pessoa aí que já foi investigada, que agora não se sabe ao certo onde ela está, porque ela mudou, não deixou endereço, são aquelas coisas. A família também não sabe onde ela está. De uma forma muito oportuna, ele saiu rapidinho de cena. E nem significa que seja eu. Pode ser outra pessoa. Exato. Eu acho que a premeditação podia até falar assim, se eu tivesse chance, eu pegava. E teve uma chance, pegou. Teve uma chance. Mas é mais assim, de ocasião mesmo. Aconteceu, está aqui e vou agora. Adorei o nome, Ad Eterno. Ad Eterno, eu adorei quem chama Ad Eterno. A doutora Rosângela, que deveria ter feito a perícia desse caso. Maravilhosa, também acho. O Aruay me avisa aqui que o Gilberto Natalini se aposentou da política. Que a gente já perguntou. Sim, já comentamos. Silvia Fernandes. E esses peritos foram responsabilizados por essas falhas? Olha, o legista em si, ele voltou atrás, falou que realmente ele usou um termo de maneira equívoca. Agora, quanto ao perito de local, não sei. Vai ficar, não, não tinha. Ali no momento, eu julguei que era o suficiente. Em geral, sai por aí, viu, gente? A não ser que você determine ali, dolo, intenção naquilo. Não, eu vou fazer, não vou falar, porque eu quero acobertar isso. Tem situações muito diferentes. Pode ser ali responder por negligência, imprudência, negligência, porque negligenciou o local. Mas, para tipificar isso, fica complicado. A Ellen pergunta se houve alguma punição. A Ellen Vieira. Se houve alguma punição, já respondemos aqui. é um descaso, a gente não tem, acho que ninguém... Sim, concordo. A Ana Martins, que está lá na Finlândia. Ixi, gente, que louco. Eu acho que acertei, que é a Finlândia, essa bandeirinha aqui. Seria possível ela ter se relacionado com o professor ou o colega antes do crime? Who knows? Tudo é possível. Como saber? Assim, o universo das possibilidades é infinito. Não dá para saber. Porque são 34 pessoas, mas você precisa dizer onde você está. Cada uma dessas pessoas precisa dizer onde eu estava, como eu estava. Tem uma série fantástica que é o Big Little Lies, fantástica, que começa a primeira temporada e é exatamente isso. É uma festa e todo mundo que está na festa tem que falar. Tem que falar onde estava, como você livrou a vítima. Qual a última vez que você viu? Isso é investigação, gente. Aliás... Agora, tudo pode. Tudo pode. Muito. Aliás, Ana Martins, se eu tiver certo que a Finlândia, que eu acho que é, estou vendo uma série sueca. Lógico, você vê a Finlândia, já lembra da Suécia, eles não devem gostar muito disso. Chama Clark, que é sobre o cara do síndrome de Estocolmo. Clark Alveson, sei lá. Gente, eu vou falar em breve sobre o comentário, já indico agora. Ela é absolutamente fantástica. É da Netflix? É da Netflix. Não, é você. Chama Clark. Você até esquece que está sendo falado em sueco. É uma das melhores coisas que eu vi da Netflix na minha vida. É boa, boa, boa. E é sobre o cara que é um psicopata, serial, roubador de bancos e que ele é envolvido na síndrome de Estocolmo. E você entende por que chama a síndrome de Estocolmo e por que a moça se apaixonou por ele? Porque ele é apaixonante. Além de lindo, ele é apaixonante. Então, vale muito a pena ver, ver a Finlândia. Eu ia falar em breve, mas já deixo uma dica aqui. Um bom exemplo da síndrome de Estocolmo é o caso da Patricia Hurst, filha daquele magnata do jornalismo dos Estados Unidos e que ela foi raptada para ser sequestrada. Olha lá a Patrícia Bravanel aqui. É. Olha, tem uma coisa que... Acho que é a Patrícia Hurst. Pat Hurst. Uma, imagina, milionária menina lá na década de 70 e foi um grupo meio terrorista. Não sei se foram os Panteras Negras. Vocês pesquisem, posso estar falando besteira. Ela foi sequestrada e ela permaneceu em um cativeiro. Ela era estuprada todos os dias. Eles deixavam lá dentro de um armário. Nossa, mãe. Numa outra ação desse grupo, ela estava junto. Ela foi assaltar o banco. Ela foi cooptada. Ela é pior que síndrome de Estocolmo. Ela foi cooptada total. Você é estuprada sucessivamente, todos os dias, deixada dentro de um armário. É interessantíssimo. Veja, eu acho que tem até documentário a respeito. Nossa, quero ver. É, da Patrícia Hurst. Porque a Patrícia Bravanel sofreu claramente uma síndrome de Estocolmo. Claro, ela estava até pedindo. Ela estava pedindo. Sequestrada, ela estava pedindo para não prender. ou sequestrador, porque é um coitadinho. Tanto que o sequestrador vai para a casa do pai dela, do Silvio Santos. Doutora, tem mais alguma coisa desse caso que a gente não tenha falado? Eu acho que não. Diante das informações que nós temos, e essa informação nos foi passada pelo pai da vida, por isso que é uma visão muito do pai. A gente não teve acesso ao processo. Mas com muita informação. Mas com bastante informação. não é nada imaginado, tudo muito matemático. Está no inquérito. Ele relata ali as folhas do inquérito, o depoimento, tudo. As incoerências, que são coisas muito ruins também. As pessoas acham que não vai ser investigado. Então, agora, a gente tem acesso à conversa de celular, de tudo. Então, aí começaram, eu falei, escuta, você está falando isso, mas aqui é essa troca de mensagem que você teve com o pessoal da escola. Você está falando outra. Eles tiveram que dar uma nova, um novo depoimento e foi mostrado. Olha, como é que você fala isso se você está comentando isso com a outra pessoa? Até as Herbes, ali podiam... As Herbes também. Porque podiam mostrar que telefone que liga. Por exemplo, se ela morreu às duas e meia, será que alguém da escola, com algum celular, liga para algum lugar na outra escola? Vamos supor, ela morreu três horas, aí tem uma ligação de um professor para alguém na escola, naquele momento que poderia ter recebido uma ordem. Mas eles fizeram isso. E viram, não tinha nada. Contanto que chegaram para um dos topólogos e falaram assim, você falou que estava na fazenda, mas, nessa hora, você não estava nem dentro da fazenda, você não estava lá. Pá, pela Herbe. E aí ficou essa. Eu tinha que falar que eu estava, senão não ia me pagar a diária. É. Então, a polícia tem possibilidade de ver tudo isso. Tanto o conteúdo como as Herbes mostram onde você está. Aí a Herbe é eterna, está lá. Está lá. Está lá. Não apagou com o tempo. Mensagem também. Doutora, muito obrigado. Foi um prazer. De verdade, esse caso foi muito interessante para a gente falar um cold case mesmo e de verdade desejo que tenha sucesso. É. E daqui a pouco estaremos, já quinta-feira, estaremos de volta aqui com mais uma live. Por favor, curta, compartilhe, comente, se inscreva, liga o sininho, seja membro se puder, participe do Telegram e do WhatsApp, do grupo de WhatsApp e Telegram do canal. Os links estão nos descritivos de todos os vídeos. Ficou um convite. E é um prazer sempre estar aqui com você e com vocês. Muito obrigado, espero que vocês tenham gostado. E até terça temos live, quinta temos live, agora nós temos live aí terças e quintas. Tá bom? Obrigado. Obrigado, Doutora. Eu que agradeço. Obrigado. Obrigado.